A importância do engajamento do setor empresarial brasileiro e do governo brasileiro na discussão sobre a precificação do carbono, particularmente para o Brasil, é porque é uma grande oportunidade para o Brasil o carbono ser precificado, essa externalidade ser precificada. É um fator de competitividade para o país, é um fator que o Brasil não tem, se ele tiver uma maior compreensão, ele certamente vai ser um advogado, um defensor dessa bandeira. E é preciso que essa discussão evolua para além da discussão de ser contra ou a favor. Então a gente precisa de construir argumentos, construir todo um caminho dizendo o que foi feito no resto do mundo, o que deu certo, o que não deu, quais são as diferentes opções, porque todo mundo sabe que essa externalidade, o carbono, tem que ser alterado, tem que ser precificado para que realmente você redirecione a economia para uma economia de baixo carbono. A questão é com que velocidade a gente vai fazer isso. E o que a gente pretende fazer, CBEDES, junto com o CDP, é acelerar esse tempo, dando argumentos, aprofundando a discussão e evoluindo numa pauta que ainda está muito numa discussão quem é contra quem é a favor. É preciso que a gente discuta os modelos, aprofunde essa questão e principalmente descubra, perceba que para o Brasil é uma grande vantagem.